Onde está seu olhar? Onde anda você? Onde está seu sorriso que a gente não vê? Onde está seu olhar? Onde anda você? Onde está seu sorriso que a gente não vê? Toda madrugada sai a procurar Em todas as esquinas, em todo lugar Vou te parempar, a mim e agar Já não sei aonde eu vou te encontrar Vou te parempar, a mim e agar Já não sei aonde eu vou te encontrar Eu vou chamar por você Eu vou chamar, mas toda louva cair Eu vou chamar, eu vou chamar por você Eu vou chamar, mas toda louva cair Eu vou chamar o seu olhar, o seu sorriso O que só me faz me pensar no seu olhar O seu sorriso O que só me faz me pensar Eu vou chamar, linda mulher Linda mulher, a do cruzeira girar Linda mulher Eu vou chamar, linda mulher Linda mulher, a do cruzeira girar Linda mulher, combate a dor do seu Travessas rodas, olha meu o que eu Compate a dor do seu Travessas rodas, olha meu o que eu Obrigado.